E aí, tudo bem com você? Sobreviveu a mais um ano? O que você fez até hoje? Pelo que você passou? Ficou doente? Ou conseguiu se esquivar dessa? Perdeu o trabalho? Ou pior, algum conhecido? Precisou se reinventar? Ou os negócios melhoraram exatamente no momento de maior estresse do mundo? O ano praticamente passou. Seja qual for a estratégia adotada, você chegou até aqui. Agora, é preciso seguir em frente. Daqui a pouco vai começar uma nova temporada. E, ainda mais do que antes, mal podemos prever o que vai acontecer. As resoluções de fim de ano são sempre as melhores. Mas, sem um plano bem desenhado, você sabe, vai ficar difícil sair do campo. A estabilidade existe até a próxima pancada. Na verdade, podemos pensar na estabilidade como uma conexão entre um choque e outro. E o que fizer durante a estabilidade determinará o nível da sua preparação e como você enfrentará a próxima crise. A sorte é a preparação encontrando uma oportunidade. Ou melhor, quanto mais preparado, mais oportunidades aparecerão feito mágica na sua frente. Afinal, elas estão soltas pelo mundo o tempo todo. É só você reconhecê-las e saber como aproveitá-las. O novo ano está prestes a iniciar. Mais uma rodada, mais 365 dias e noites. E, nesta nova esteira de tempo, você terá novas ocasiões para crescer, desafios a enfrentar, livros para ler ou escrever, palestras para assistir ou organizar. Enfim, mais um pedaço de estrada na direção do seu sucesso. O sucesso é quando conseguimos o que queremos. Para conseguir algo, é preciso conhecer a própria situação atual, definir um objetivo e, sobretudo, saber o que fazer para chegar lá. É preciso de planejamento. É preciso de uma estratégia. A sua estratégia para o seu sucesso. A sua estratégia para o seu sucesso.